Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu trouxe para vocês um método de como mudar os ícones do seu celular da Motorola. Como vocês sabem, os celulares da Motorola, ou então esses telefones que tem Android puro, é bem complicado de fazer temas e às vezes a gente quer personalizar e não consegue porque não dá para mudar os ícones nativos do sistema, a não ser que você faça root, né? Mas esse método a gente não vai usar root nem nada disso. Vai ser só métodos fáceis e vocês vão gostar. Porque através dele você vai conseguir mudar o ícone dos seus aplicativos, vai ficar bem legal, eu garanto. Só não se esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que tem Motorola. Dê uma olhada aqui nos vídeos que já tem no canal, nós temos vídeos fazendo um tema completo no celular da Motorola. Temos vídeos de como colocar emojis do iPhone nos celulares da Motorola. Então dá para fazer muita coisa. E aí, está ansioso para saber como é que a gente vai mudar esses ícones? Então fica comigo até o final do vídeo, vai ser bem rapidinho. Bom, esse daqui é o meu celular, dá para ver que eu já alterei os ícones dele, né? Já fiz um tema bem legal. Inclusive, se você quiser ver como que eu fiz esse tema, eu vou deixar um card aqui em cima que ficou realmente top demais. E nesse outro vídeo eu explico passo a passo. Mas como esse é um vídeo individual de como alterar os ícones dos celulares da Motorola, eu vou pedir para você baixar dois aplicativos. E para baixar eles é muito simples. Você vai na Play Store e vocês vão digitar Shortcut Maker. Se vocês não souberem como é que digita, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês só entrarem e baixar, tá bom? Aí você instala direitinho no seu celular e depois você volta para essa tela de pesquisa da Play Store. Agora que a gente instalou o Shortcut Maker, a gente precisa de um pacote de ícones para deixar mais bonitinho. Vou selecionar aqui essa barra de pesquisa e vou pesquisar por ícones. Eu digitei aqui ícones e eu vou procurar um pack bem legal, de preferência algum pack que seja gratuito. Olha só, esse aqui tem o Nexa. Tem um que eu gosto muito que ele se chama Delta. Esse aqui, esse Delta é realmente bem legal. Olha só como é que ele é bem legal. Os ícones ficam bem flat. Fica um design super top. Vou vir aqui e vou instalar o Delta, mas você pode instalar qualquer outro tipo de pack de ícones. Inclusive tem até os ícones estilo iOS, tá bom? Então, depois que você instalar o Shortcut Maker e o pack de ícones da sua preferência, você vai abrir o Shortcut Maker. Vai descer aqui até a parte de App Settings, tá vendo? Abre essa opção. E aqui temos a opção Default. Temos aqui a opção Default Icon Pack, tá vendo? Essa primeira aqui. Vai selecionar. E aqui você vai escolher o pacote de ícones da sua preferência. Se você tiver baixado os ícones do iOS, você seleciona iOS e assim por diante. No caso, esse que eu baixei foi o Delta. Então, vou selecionar Delta. E agora é só voltar e minimizar o aplicativo. Aqui na nossa área de trabalho, a gente vai tocar e segurar. Em algum espaço em branco, né? Vai selecionar Widgets. Vai procurar aqui o widget do Shortcut Maker. Esse daqui. Vou arrastar ele para a área de trabalho. Perceba que ele ficou em formato de ícone, né? Então, vamos ver aqui. Assim que você solta o widget, ele vai abrir essa tela de novo. Aí você seleciona Aplicativos. E aí você vai escolher um aplicativo que esteja com o ícone da sua preferência. Por exemplo, eu vou selecionar esse daqui do Instagram, que tá rosa. Então, eu vou deixar esse aqui do Instagram. E depois é só criar o atalho. E olha só como é que ficou o ícone do meu Instagram. Bem legal, né? Vou deixar aqui como é que é o ícone do Instagram original e como é que ele ficou depois que eu fiz o ícone pelo Shortcut Maker. Infelizmente, esse aplicativo é apenas um widget e ele deixa um atalho do Instagram. Mas se você abrir aqui, ele vai abrir o seu Instagram normalmente. E vale ressaltar que esse aplicativo é mais para você decorar o seu celular. Porque os aplicativos do sistema, eles não vão ser alterados. Eles vão continuar assim. Então, meio que você deixa mostrando apenas os ícones bonitinhos. Quando, na verdade, os ícones de verdade ficam escondidos aqui, tá bom? Na gaveta. Se vocês quiserem saber como é que eu fiz essa personalização, o card tá aqui em cima. Vale a pena você conferir. Principalmente pra você pegar esses widgets legais. Principalmente esse que mostra a notificação. Caso você queira mais apps, basta você fazer app por app até deixar a personalização da sua preferência. Bom, galera. Vocês gostaram do vídeo? Realmente ficou bem legal o resultado, né? Essa é a única maneira que eu encontrei de fazer isso. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um mega beijão pra vocês e... Até a próxima. Tchau, tchau.